Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó grande autor da terra, que as águas repelindo, do mundo só lerguestes a terra produzindo, de plantas revestida, ornada pelas flores, e dando muitos frutos, diversos em sabores, lavai as manchas da alma, na fonte pela graça, o pranto em nossos olhos, as más ações desfaça. Seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal, felizes pelo dom da vida perenal. Ouvi-nos, Pai bondoso, e vós dileta o Filho, unidos pelo Espírito, na luz do eterno brilho. Deus nos cerca de carinho e proteção. Quem confia no Senhor é como um monte de Sião, nada pode abalar, porque é firme para sempre. Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca seu povo de carinho e proteção, desde agora e para sempre, pelos séculos afora. O Senhor não vai deixar prevalecer por muito tempo o domínio dos malvados sobre a sorte dos seus justos, para os justos não mancharem suas mãos na iniquidade. Fazei o bem, Senhor, aos bons e aos que têm reto coração, mas os que seguem maus caminhos, castigai-os com os maus. Que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos cerca de carinho e proteção. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, com uma criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tornai-nos, Senhor, como crianças, para podermos entrar em vosso reino. Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Porque todas as coisas criastes, e é por vossa vontade que existem. Subsistem porque vós mandais. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, de o livro nas mãos receber, e de abrir suas folhas lacradas. Porque foste por nós, emolado, para Deus nos remiu vosso sangue, dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações. Pois fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis, e iremos reinar sobre a terra. O Cordeiro, emolado, é digno de receber honra, glória e poder, sabedoria, louvor, divindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Leitura breve. O amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas, sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança. Fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa verdade é para sempre, permanece eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Exulte, meu Espírito em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações aonde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exulte, meu Espírito em Deus, meu Salvador. Invoquemos a Deus esperança do seu povo e aclamemos com alegria. Nós vos damos graça, Senhor, porque nos enriquecestes em tudo, por Jesus Cristo, com o dom da palavra e do conhecimento. Senhor, sois a esperança do vosso povo. Concedei a vossa sabedoria aos que governam as nações, para que o vosso conselho ilumine seus corações e seus atos. Senhor, sois a esperança do vosso povo. Vós que tornais os artistas capazes de exprimir a vossa beleza, por meio da sua sensibilidade e imaginação. Fazei de suas obras uma mensagem de alegria e de esperança para o mundo. Senhor, sois a esperança do vosso povo. Vós que não permitis sermos tentados acima de nossas forças, fortaleceis os fracos e levantai os caídos. Senhor, sois a esperança do vosso povo. Vós que por vosso Filho prometestes aos seres humanos ressuscitarem para a vida eterna, no último dia, não esqueçais para sempre os que já partiram deste mundo. Senhor, sois a esperança do vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Pai cheio de bondade, suba até vós nossa oração da tarde e desça sobre nós a vossa bênção, para que agora e sempre possamos alcançar a graça da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.